Com esse tipo de bolinho, essa interioridade que eles têm de ter uns bolinhos especiais para assar. A mesa mineira é armada, para qualquer hora. Qualquer casa mineira. Mas existe isso, um monte de piquilinhos, coisa gostosa. Então, lembra simplesmente, é como se tivessem pensado em fazer um pão de ló, sem farinha de trigo. Sem farinha de trigo, polvilho. Olha, para o celíacos é bom, para o pessoal que não pode comer farinha de trigo. Porque no fim fica espumoso, parece um pão de ló. Entendi. E quando começa, nós vamos ver, ninguém vai pensar que essa mistura vai ficar pão de ló, porque é impossível. É verdade. Tão pesada que é. É verdade. Vamos começar? Bom, 250 gramas de açúcar, diz que tem que misturar e peneirar. Eu queria peneirar, que se faz uma sujeira. Mas eu queria mostrar. Faz uma nebulina. É. Então, vamos mostrar a nebulina, que aí lá em casa vai ficar do mesmo jeito. Vamos mostrar como é que faz. Você coloca 250 gramas. Você coloca assim, um pouco disto. Polvilho doce. Que é para não, o açúcar refinado. 250 gramas de açúcar refinado. Eu estou fazendo isso que é para ficar... Misturado, né? Mais bem misturado. Ó, um pouco de açúcar refinado, um pouco de polvilho doce. No total, 250 gramas de açúcar refinado. E 250 gramas de polvilho doce. Olha aqui. Aí, ó, ó, essa nebulina. Olha, ó. Olha, que legal. Mostra a nebulina aqui, que nós, eu e Maria José, estamos envoltos numa nebulina. Mas é a nebulina que você vai fazer aí na sua casa. É o polvilho, né? É o polvilho. E só se faz com polvilho doce, Maria José? Olha, pode fazer com polvilho azedo. Também. Há quem prefira, não é? Tá, mas são dois sabores diferentes no final. São, são sabores diferentes. Esse você fez com polvilho doce. Polvilho doce. Ó, e sempre sobe um pouquinho aqui, que é o açúcar refinado que ficou aqui um tequinho e aí você despreza. É porque a peneira é muito fininha. É. Aí, eu coloco numa batedeira. A gente aqui está mostrando tudo muito bem, por isso é que tem essas operações, né? Não, é porque... Porque em casa a pessoa já faz isso, talvez, de uma forma mais... Mas é tão bonito fazer isso, né? É, bonita. Misturar e fazer o... Que é a coisa real da cozinha mesmo. É verdade. Olha que mistura linda que fica, gente. Parece neve já, olha. Fica fofinha quando você... É, a gente agora faz aqui. Um buraco. Um buraco. Um zucãozinho. Nós vamos colocar... Tô foada de padeiro, né? É, olha que delícia. Fiquei cinza. Que delícia. Três gemas. Três gemas. Você não tira a pelinha da gema, nada. Três claras. Três claras. Olha a proporção aí pra você, hein? E o limão é só o vidrado, bem fininho, e não é ralado. Vai inteiro. Ah, vai aí inteiro. E ele bate, larga o sabor e depois a gente tira. Até essa coisa é antiga. Sim, sim. Não era de ralar. Sim. Porque lá fica muito sabor de limão. Isso aqui dá só um traço de aroma. Um cheirinho, um aromita. Adoro o jeito de Maria José falar. Não quer mandar um beijo pra Portugal? Ah, eu quero mandar um beijo pra Portugal. Até faz confusão, não é? Que a gente possa mandar um beijo assim pra Portugal, aqui de São Paulo. Aqui, estão vendo a gente lá ao vivo. Então um beijo pra Portugal, aqui de São Paulo. Estamos lá, eu dou um outro lá. E posso mandar também pros meus netos todos? Deve, deve. Então pros meus netos todos, um beijo da vovó. Um beijo da vovó. E não me peçam hoje pra eu fazer isso pro lanche, porque eu não vou ter tempo hoje. Quantos netos são? Nove. Nossa Senhora! Bom, agora aqui, agora aqui é o seguinte. Como a gente já ficou sabendo que isto voa e faz uma nebulina, quem gostar de ficar empuado, fica olhando. Quem não gostar, foi um pano por cima. Um pano úmido que você tá colocando. Um pano úmido que é pra em cima não ficar tudo cheio de pó. Porque vai levantar um pó. Olha o pó! Ó. Olha aqui. Ah, legal! Agora já pegou, é? Agora já pegou. Então uma coisa que eu queria mostrar, Ana, se você acha bem, isto é uma massa. Deixa eu chegar e ver. Olha, você quer ver? Isso é uma massa. Quando ela começa, olha como é pesada, ó. É uma massa pesada por causa dos ovos. O polvilho tem um comportamento bem diferente da farinha de trigo, não é? Entendi. Agora vamos ver, ao fim, bater um pouquinho como é que é isso. Oi? Tá vendo que eu não queria ficar empuada? Agora, sem nenhuma outra, já pronta. Tá bom. O vídeo tudo mora. Tá. Eu sei, diretor. Sei, diretor. Eu sei, diretor. Eu sei, diretor. Diretor, eu vou espalhar. Balança pra lá, balança pra cá. Carcudinho tremeu. É, me separado. Balança pra lá, balança pra cá. Carcudinho tremeu. Olha, assim, olha. Ela começou a bater, agora já tá tomando uma forma ali de creme. Olha que bonito que tá ficando. Tomando uma forma de creme. Tem que bater, por isso é que a história é do breve. É, no fazer, quer dizer, junta três ingredientes só. E aí você vai bater por 15 minutos. Para ficar assim. Mais, preste atenção. Por que que você não colocou aquela... Porque a pá, neste caso, esta batedeira é com essa. Porque aquela do metal, ela não freia resistência. E isso precisa de um atrito pra transformar essa massa que é pesada nessa massa, que como você vê aqui, fica assim. Gente, olha, depois de 15 minutos ela faz bolhas. Olha que beleza. Agora, se eu não tivesse a batedeira com esse negócio... Tem que bater, com preferência, são as bolhas. As bolhas. É. Se batesse na mão, por exemplo, dá uma batida na mão pra eu ver como é que ficaria isso se eu fosse bater na encarna. Assim. Levanta e puxa. Enfiando bastante ar aqui dentro. Olha a textura dessa massa, gente, que ficou, olha, depois de 15 minutos. Parece um gemadão bem batido, né? Exatamente. O limão sai. Ah, você tira as caças de limão. Hum, olha que beleza. Ah, assim é engraçado, se deixar ir a casca de limão, mas pode acontecer, alguém encontrar. Alguém encontrar porque sobrou um pedacinho lá. E alguém vai dizer, ai, que sabor, que é um bom de limão. É. Ou outro diz, olha, uma casca. Uma casca. Cada um já só luna aí. 15 minutinhos. Aí você vai untar muito bem. Untar e dar um polvilhozinho com farinha de frio. Ou não pode por polvilho doce, filho, não? O polvilho tem muita tendência a circular. Sim. Pra ficar mais bonitinho, pra não... Se eu fosse ali, eu não comer farinha de trigo, eu posso pôr açúcar, será? Ah, por causa da história de... Não. Não. Caso você não põe nada... Só manteiga. E deixa colar um pouquinho, não tem importância. Ou então usa a forminha de papel. Ah, pode usar a forminha de papel. Aí... Põe direto aqui. Não precisa juntar, não precisa formar. Ah, porque ela já sai na forminha. Já sai na forminha. Ah, entendi. Agora, eu gostei de trazer assim, porque eu não acredito que nas fazendas antigas, as pessoas tivessem forminhas de papel. Não, não tinha. Mas elas não tinham o grau de inteligência que a gente tem de não ficar nada colado, não é isso? Isso. As coisas só tem mesmo. Alguém arrapava aquela castinha que ia ser muito boa. É verdade, é. A gente até que complica com essa... E põe que altura, Maria José? Então, olha, deixa eu contar pra vocês quantos dão. Aqui dão 20 unidades. É, depende da forma, não é? Daquele tamanho seu ali, grande. É. Tamanho de vó aquele ali, hein? Ó, dão 20 unidades. Você vai gastar, pra receita toda, R$ 1,50. Então, vai sair, cada brunha daquela ali, sai por 0,08 centavos. Me paraço. E você, se for comercializar, pode vender, e é vendido, em alguns locais de São Paulo e do país, a R$ 1,20 cada unidade. Ah, não é? Caro, não é? Nós precisamos aí. Como eles é que estão fazendo. É. Porque, olha, então, você gastou R$ 1,50, você vai ter no custo de ganho aí, você vai receber R$ 18,00. De um, não tem aplicação financeira que dê isso nunca na vida. Isso nem acho. Não é? Estados Unidos está pagando 2%, 2% ao ano de juros. Você vai ver que agora, muita gente vai começar a fazer esse valor. Ah, mas gente, é de um sabor. Por isso que eu acho... De uma simplicidade. Importante você vim dar isso, porque só você, com esse carinho de avó de novo net, para transmitir. Olha, até essa altura aqui, olha, vai para o forno, quanto tempo? Olha, uns 20 minutos, depende do forno. Porque antigamente as pessoas faziam isso com forno de lenha, forno de pão, não é? Ah. Então, se fizeram muito baixinho, eles crescem, mas ficam muito pequenos. Sei. Então, é bonito ver que eles ficam todos arrendados e altinhos. E forno de que temperatura? Forno quente. Quente. Uma temperatura, vamos lá, é de 200 graus, 200 graus. Tá. E cerca de uns 20 minutos. Então, põe lá. Pode ser mais, pode ser um pouquinho menos. Eu vou tirar um ali, já, já. Ai, ai, quase peguei ele. Já, já eu vou lá experimentar a sua brevidade, mas antes da sua brevidade, que tal você, quando for colocar mesmo...